E antes do incêndio tinham quatro colchões, uma televisão, uma mesa, um guarda-roupa e um ventilador. E foi bem aqui, neste quarto, onde uma criança de quatro anos estava brincando. Sem que os adultos percebessem, ele colocou fogo em um colchão. Pegou um fósforo e colocou fogo. A criança logo percebeu o que tinha acontecido, saiu correndo e o fogo começou a subir, porque aqui tinha os colchões, a fumaça do colchão é bem escura e a vizinhança começou a tomar partido do que estava acontecendo. E olha só o que a gente pode encontrar aqui, olha só esse notebook, olha só, queimado. Mais livros, cadernos, porque aqui tem alguns estudantes na casa. Roupas também aqui, olha só o que restou aqui da casa. Olha só as roupas queimadas. E o fogo se alastrou, logo tomou o telhado. Olha para ver como é que ficou aqui a situação. A dona Maria das Graças, ela mora aqui há seis meses com quatro filhos. Os filhos trabalhadores, estudiosos, o menor tem 14 anos. Ela faz de tudo para poder manter a casa em pé e ainda teve condições de ceder um espaço aqui na porta para uma outra pessoa, a Leidiane, poder morar de favor. Ou seja, mulher da casa grande, coração grande, mas o transtorno até então também tem sido grande. Muito grande. Na verdade, foi uma tragédia, né? Não foi maior porque não perdemos vida, perdemos bens materiais, que é coisa que você constrói, mas as coisas, vocês estão vendo que a casa da mulher vai ter que fazer uma reforma muito grande. Pois é, a casa não é sua, é uma casa de aluguel. A senhora paga quanto por mês? 600 reais. E aí agora já é um valor alto para a senhora, você trabalha de quê? Eu trabalho de cozinheira. Cozinheira. Então 600 reais é um valor alto e agora vai ter que reformar, pagar aluguel? É, para mim é, para mim é muito alto, porque eu não ganho muito, né? Então, tirando 600 reais para comprar alguma coisa, para reforma, é muito difícil. E vem cá, a criancinha se feriu? Não, ninguém se machucou, graças a Deus, né? Porque, na verdade, a vizinha viu todo o movimento, aí gritou para os vizinhos também da frente, aí gritou para o rapaz que estava dormindo, ele abriu a porta e tentou tirar algumas coisas que se salvou, né? Aqui a gente percebe que ela é muito cuidadosa, a casinha é feitada, uns vasos, tudo queimado? Tudo, tudo queimado. E olha só o banheiro, a situação do banheiro, o fogo também entrou no banheiro, o que aconteceu? Derreteu o forro do banheiro. Olha para ver, era o forro de plástico, derreteu também o de PVC, tudo queimado. Foi um livramento de Deus, né? Foi, na verdade, foi um livramento de Deus mesmo, né? Olha a situação dessas duas geladeiras. A dona Maria das Graças disse que já ganhou algumas coisas, roupas e tal, mas ela continua precisando de ajuda. Eu preciso de fio, tomada, janela, mão de obra, também teve um rapaz que veio aqui se oferecer, mas uma pessoa só não vai trabalhar aqui, né? Essa geladeira aqui não presta mais, já ganhou outra? Ganhei uma geladeira. Já ganhou, ela já ganhou algumas coisinhas? Então vamos falar para o pessoal de casa, o que a senhora precisa mesmo, que o fogo levou e a senhora até agora não ganhou outro, porque é importante, às vezes a pessoa quer se desfazer de um produto e a senhora está precisando. Na verdade, foi o notebook da minha filha, né? Que queimou, que eu perdi, o meu ventilador, minha TV, essas coisas eu não ganhei até agora, né? Ganhei uma televisãozinha pequena. E eu queria fazer um apelo que eu queria um guarda-roupa, minha mesa que queimou, meu guarda-roupa, meu armário, que até agora eu não consegui ganhar ainda, né? Obrigado. Obrigado.